O Emerson, o Sheik não apareceu no treino, Fabíola? O que aconteceu? O Sheik tá onde? Boa tarde. Oi, Ale. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente que não tá na área. Calma. O Sheik apareceu, sim, porque parece que o Sheik desapareceu aqui do CT, não é isso não. Ele veio, só que ele está na academia fazendo reforço muscular. Claro que todo mundo ficou surpreso, né? Porque a semana, toda se falando se Sheik iria ou não pra partida, seria relacionado, pelo menos, pro jogo contra o Palmeiras. O presidente Roberto de Andrade disse que Emerson Sheik seria poupado pra não ser hostilizado na Arena Corinthians, né? Que deve estar lotada neste domingo. Depois, Edu Gaspar veio aqui na entrevista coletiva e disse que a decisão era de Tite, sim ou não, colocar Emerson Sheik nessa partida. Então, por enquanto, segue o impasse, porque a gente esperava ele aqui no gramado pra saber se ele seria testado ou não, mas ficou na academia. A gente não pôde ver Emerson Sheik hoje por aqui. Teve uma rotina um pouco diferente, o Corinthians, das sextas-feiras que a gente está acostumado, né? Geralmado, né? Geralmente, o Tite, ele reúne o time titular numa rodinha, conversa, bate-papo e treina esse time em separado. Hoje mudou um pouquinho. Ele colocou a defesa no outro campo, aqui atrás de mim, o meio de campo e o ataque treinando finalização. Ficou um bom tempo, uns 40 minutos, fazendo esse tipo de treinamento. E agora, sim, o Tite reuniu o time titular, que deve encarar o Palmeiras. É o mesmo time do coletivo de ontem. E o Corinthians vai assim, ó. Cássio, Fagner, Draceni e Gil com o Fábio Santos. No meio, Ralf e Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique? Porque o Elias vai pra seleção brasileira. Então, o Tite já está optando pelo Bruno Henrique aqui no meio campo. Petro, Jadson, Renato Augusto e Romero. Então, o Mendoza deve mesmo ficar no banco. E aí fica a dúvida, Alê. Emerson Sheik, será relacionado ou não? A gente ainda não pode te dar essa resposta.